Olá, amigos do Notícias Agrícolas, tá na hora da gente entender como vai se comportar clima e tempo daqui pra frente. A gente alertou pra um momento aí de estiagem, uma janela muito rápida, né, principalmente pro pessoal lá do norte, do Mato Piba, principalmente essa semana, essa janela tá acontecendo, tem ainda uma grande umidade lá naquela região, no entanto, as chuvas vão voltar. Isso os produtores precisam entender que teremos pela frente pelo menos mais uma semana de muita chuva nessa região do Mato Piba, parte do Goiás, Mato Grosso, enfim, ainda tem muita chuva prevista aí pra essa semana. A boa notícia é que depois desses sete dias aí pela frente, a gente vai ter um momento aí de novo de alívio para a colheita. Quem traz mais detalhes pra gente é o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, já tá aqui o Assis com a gente, bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. As chuvas voltam, né, Assis, lá pra metade norte do país, mas duram durante, duram aí pelo menos uma semana, certo? Exatamente, Alex. A chuva tá voltando de novo aqui pra parte central do Brasil, sudeste e centro-oeste, de novo, né, tá vindo a frente fria lá de sul, vai organizar de novo, fica a zona com emergência bastante com o sul novamente, assistindo chuvas. E aí, voltando mais as condições de chuvas ali pra o oeste da Bahia, norte de Minas, aumentando de novo as chuvas pro Tocantins, que tinha dado uma pausa agora também, né, até mais ou menos até amanhã, no março, dando uma pausa, volta de novo, a partir de amanhã, pra domingo, voltando de novo, mas aí a gente vai ter uma semana de chuva, porém a gente vai ter aí uma condição de ter de novo outra estiagem, né, lá pelo dia 12, dia 13, pelo menos uma estiagem de uns quatro dias no Tocantins, na Bahia, e também adentrando até, pegando o Mato Grosso, essa estiagem, na região do Sorriso, de Sinop, do Rio Verde, dando uma estiagem de lá, uns três a quatro dias sem chuva também, Alex. Ou seja, volta a chover, mas daí tem outro respiro pra avançar com a colheita daqui a uma semana, então, Assis. É, exatamente, daqui a uma semana aí tem outro respiro de novo, tem uma pausa nas chuvas aí, né, que talvez seja até bom aí pros agricultores, essa situação, viu? Muito bem. E pro sul do país, Assis, o que vai acontecer aí nos próximos dias? No sul do país a gente teve bastante chuva essa semana, né, vamos ver aqui, né, vai estar passando chuva novo, vai dar uns dias sem chuva agora há poucos dias, depois volta a chover de novo, tá sempre variando no sul do país, né, foi período sem chuva, né, não tá dando cortada de ficar, longo período como ficou no Rio Grande do Sul durante o meio de fevereiro sem chuva, né. de uma parte até bom, mas o sul do Rio Grande do Sul sempre ficando com condições de alta irregularidade nas chuvas, né, nesse mais castigado lá, Alex. Muito bem. Vamos ver as imagens, Assis, vamos começar pelo acumulado dos últimos dias, pode ser? Vamos ver. Vamos ver aqui, vamos começar pelo acumulado dos últimos cinco dias de chuva acumulado. Então, nós podemos ver aqui, começando pela região sul, Alex, a gente teve muita chuva aqui, Santa Catarina, no Paraná, norte do Rio Grande do Sul, ainda ficou ruim de chuva aqui na parte sul do Rio Grande do Sul, né, como eu falei, né, tá sempre sem castigado aqui a parte sul do Rio Grande do Sul, né, chove pelo Rio Grande do Sul em muitas áreas, mas a parte sul sempre ficando sem chuva, né. Muita chuva aqui no Pará, no Mato Grosso, Alex, também a região aqui da soja, também no Mato Grosso, bastante chuva também na parte centro, centro, norte e oeste do Tocantins, também no Goiás, muita chuva também, bastante chuva no Mato Grosso, no Mato Grosso, no Mato Grosso, no Mato Grosso, esse aqui do leste da Paraíba, onde pegou muita chuva no litoral a semana passada, 200 milímetros de chuva lá em João Pessoa, e aí muita chuva também em grande parte da região norte, né, também lá em Rondônia, no Amazonas também, praticamente todo o estado do Pará, muita chuva da faixa, até de acima de 200 milímetros, Alex. O Assis, eu vou pedir pra você clicar nesse mapa de um dia aí, só pra gente ver o que aconteceu nas últimas 24 horas. Já é aquela parada da chuva, né, Assis, que a gente estava falando, né, já dá pra ver ali Goiás, sem chuva, o Leste... É, três dias, ó, três dias, ó, pra ver, três dias também não tem chuva, tá vendo? É aquela parada que a gente falou, ó, desde a parte leste, o sudeste do Tocantins, descendo pelo leste da Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, onde deu a parada, né, nos últimos três dias, praticamente não teve chuva. É isso mesmo. Mas vai retomar, então, essa chuva, Assis, a partir de quando? Vai retomar. Então, vai retomar essa chuva. Se a gente ver agora aqui, ver agora aqui, Alex, como é que está a situação agora na Imá Satélite, ó, já está começando a chegar a chuva aqui, tá vendo, ó, pra hoje, chegando aqui no sul de Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, diminuindo aqui pro Distrito Federal, já deve ocorrer aqui algumas áreas do Distrito Federal hoje, final do dia, então está retornando já aqui, né? Mas aqui no Tocantins está sempre dando algumas chuvas também, isoladas, no final do dia pra noite, sempre acontecendo também. Bom, e como é que vai evoluir isso aí, Assis? A gente vê aqui a condição de chuva na evolução da semana, ó. Então, aqui a chuva pra hoje, né, a chuva chegando aqui, né, no Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, sul de Minas, pegando aqui a parte central e oeste do Tocantins, com oeste do Goiás, a região do Mato Piva sempre dando chuva, muita chuva aqui pro São Paulo, São Paulo com sul de Minas Gerais, aqui, quase sul de Minas, ainda muita chuva pro Paraná e muita chuva também pro Mato Grosso do Sul, chovendo bem também no Mato Grosso do Sul, Alex, está ocorrendo chuvas intensas lá também. Pra amanhã, a chuva dá um avanço, né, ainda muita chuva pro Mato Grosso do Sul, principalmente pra parte norte e leste, a parte do já começa a cessar chuva, né, já começa a cessar também amanhã no sul do Paraná e já aumentando aqui mais pra Rio de Janeiro e Minas Gerais e vai aumentando pra parte central do Brasil. E pra domingo? Domingo ela já aumenta mais aqui no Goiás, aumenta mais em várias áreas do Minas Gerais, aumentando também mais pro Mato Grosso e já aumenta aqui a chuva já chegando, já chega bem pra praticamente grande parte da Bahia, já chegando, ó, Bahia, Norte e Minas. A gente tinha um vórtice atuando ali, né, Assis? Ele se desloca? Tem um vórtice aqui na Bahia, ele vai se deslocando, vai saindo por oceano. Tá. Mas ainda assim deixa o litoral ali sem chuva, né? É, ainda ele fica no litoral da Bahia, não sai bem ali do litoral da Bahia, né? Tá. Tem que ficar aqui essa feira, né, então já avança mais aumentando o volume das chuvas, chuva mais intensa na Bahia, no Tocantins, Mato Grosso, só já aumentando bem a chuva com Mato Grosso, chuva de 70, 80 milímetros aqui na parte leste-sudeste do Mato Grosso, muita chuva aqui em Minas Gerais, com Espírito Santo. O centro foi aqui na parte, aí vai fazendo mais a linha, a faixa de aumenta, aumentando mais ainda, com muita chuva, né, da parte central do Brasil, Minas Gerais, parte da região sudeste, aí já começa a chegar a chuva aqui bem no Rio Grande do Sul, Alex, já chegando aqui. Os sistemas estão fluindo bem, né, Assis? Ah, tá fluindo bem. Então já começa chegando outro sistema aqui no Rio Grande do Sul, não com chuvas bem intensas aqui na parte leste do Rio Grande do Sul, né? A gente vê que algumas áreas do Rio Grande do Sul ainda ficam praticamente sem chuva, né? Principalmente na parte sul, né? Aí depois, aumentando de novo, ainda persistindo muita chuva na todo o leste da região sul e a persistência de chuvas aqui na parte central do Brasil com a região sudeste e em toda a região do Mato Piba, né? Também persistindo. A gente vai evoluir mais para frente ainda, né? Persiste a mesma situação. Isso é quando, Assis? Já na... Isso é quando? Isso aqui já é na... Isso aqui já é na próxima quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira da próxima semana. Aham. Quinta-feira da próxima semana, né? Já pelo dia 11, entendeu? É chuva que não para, né? Chuva que não para, entendeu? Sempre persistindo. Vai concentrar de novo a chuva durante a próxima semana todinha na parte central do Brasil, principalmente Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas e parte da Bahia com Espírito Santo. Olha, e também no Pará, né? Volta de novo a concentração da chuva nessas regiões. Tá. E como é que você... Se a gente for mais para frente, eu vendo um acumulado mais para frente... Eu ia perguntar isso. Como é que você sabe aí que vai ter essa trégua de 4, 5 dias depois dessa semana, Assis? É, aqui vai mais ou menos até o dia 12, quase por aí assim, né? Para o dia 12. Aí depois aqui, a partir do dia 13, já começa a dar um buraco aqui, tá vendo? A partir do dia 13, a gente tem essa condição aqui, ó. Essa trégua nas chuvas aqui entre Tocantins com a Bahia e depois vai adentrando para o Mato Grosso, vai agregando para o Mato Grosso. A partir do dia 13, né? Vai aumentando a partir do dia 13. Dia 14, aí já chegando, já quase ali no Mato Grosso, no Mato Grosso, na região de Sinop, Lucas, do Rio Verde e Sorriso. Então, é pelo menos um prazo aí de mais uma semana para a retomada da colheita, então, Assis? É, mas pelo menos um prazo de uma semana ainda de chuva, né? Aí, para depois os agricultores terem um fôlego aí de alguns dias. Mas essa situação não demora muito tempo, não, Alex. A situação aqui é algo de três a quatro dias sem chuva ali entre o Tocantins com o norte do Goiás, na Bahia e com o Mato Grosso. Muito bem. Então, fica o alerta aí para o pessoal se preparar, portanto, para essa condição de folga aí, mas só daqui uma semana. Tiveram esses três dias, né? Assis, depois, vem chuva de novo, depois uma trégua aí de uma semaninha para o pessoal avançar com a colheita ali no Mato Grosso, principalmente. Mato Grosso e Goiás também, né? É, Mato Piba, para o norte do Goiás também pega, para o norte do Goiás. Pega o sul do Piauí, mais ou menos. Pega o Tocantins ali, grande parte do Tocantins. Sul do Piauí, pega também o sul do Maranhão e o oeste da Bahia. Muito bem. E a gente percebe ali que... Até amanhã a gente ainda tem uma trégua nas chuvas ali também do oeste da Bahia com o sul do oeste do Tocantins, né, Alex? Isso. Foco ali para a parte central, né? Mas de amanhã para domingo já volta de novo as chuvas nessas regiões, principalmente a partir do domingo, já volta a chover. Muito bom. Assis, perguntas para você. Aliette Santos está com a gente lá no YouTube. Ela está em Ibitiara, Bahia. Quando volta a chover, faz 30 dias que não chove aqui. Ajuda a gente, Aliette, mandando a região, onde fica a região, qual região vocês estão aí. Facilita para a gente olhar aqui no mapa, tá bom? Bom, Alex, a partir de domingo já volta a chover no oeste da Bahia, sudoeste, né? Agora, não sei dessa região dela. Se for para a parte norte, ainda vai ficar quase sem chuva, dando condições de chuvas em áreas isoladas, né? Pouca coisa. Como ela falou que faz 30 dias que não chove, possivelmente ela não está no oeste da Bahia, né, Assis? É, exato. Provavelmente não está no oeste da Bahia, não. Muito bem. Marilene Souza, previsão para o sudoeste da Bahia. Você acabou de falar que as chuvas retomam, né? É, a partir de domingo retorna lá no sudoeste da Bahia, ficando aí pelo menos uma semana com chuva lá. Depois volta a ter aquela estiagem que a gente falou, né? Pelo menos deve ficar aí pelo menos uns cinco dias com chuva lá na região dela, Alex. E voltando a ter a estiagem aí, entre lá pelo dia 13 de novo. O Evandro Mustefaga. A chuva no Rio Grande do Sul, literalmente, diz ele aqui, caiu do céu, viu, Assis? Alto Uruguai Gaúcho, havia ficado aí 28 dias sem chuvas significativas, em pleno enchimento de grãos da soja. Fica torcida para que a próxima não demore muito, Assis. É, choveu bem lá. Deu uma chuva forte lá de 80 milímetros na região dele lá, Alex. É. Durante essa semana aí. Dia de 80 milímetros. Mas aqui é o que volta de novo, né? Vai ficar um dia sem chuva, né? Durante esse final de semana para... Uma semana, mas depois volta a chover de novo, já pegando na região dele lá, Alex. Muito bem. Tem chuva prevista, então. Então, Evandro, fica tranquilo aí que a sua soja vai conseguir, pelo menos, finalizar esse momento de enchimento de grãos aí. É a nossa torcida. Vai ficar uns dias sem chuva ainda durante esses dias pela frente agora, né? A região dele lá. É. Mas como choveu recentemente lá, Assis... Choveu bem lá, dá para aguentar pelo menos lá uma semana, né? Isso, exatamente. A Liette voltou a falar com a gente aqui, está falando que a cidade dela, o município dela fica na Chapada, Chapada Diamantina. Ah, Chapada Diamantina. Na Chapada Diamantina. Como é que? Deve dar alguma chuva lá agora, durante essa semana que vem agora, né? Mesmo em Arezola, deve dar alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Está chegando quase na Chapada lá, alguma chuva. É, né? Mas não é muita coisa, né, Assis? Não é muita coisa, não. Vai chegar lá para... Vai chegar no decorrer da próxima semana. Depois, lá para quarta-feira, em diante, que deve chegar lá alguma coisa, alguma chuva na região dela lá. Violete, então, chuva aí a partir de quarta-feira da semana que vem, mas não dá para contar com chuva muito forte, não. É só para aumentar a umidade mesmo aí na região. Certo, Assis? Terça, quarta-feira já deve acontecer. Terça para quarta-feira, exato. Legal. Muito bem. Pessoal participando pelo YouTube, nossos agradecimentos aí para quem enviou a sua pergunta. E para quem ainda ficou com dúvida, ainda quer saber mais detalhes, pode acessar o próprio site do InMet ou ligar para o pessoal lá. O pessoal fica de plantão, tem meteorologista lá de plantão nesse momento, né, Assis? É, exato. Você, a pessoa, pode ligar também no telefone da previsão, né, Alex? No 61-2102-4700. Ou então, pode entrar no site do InMet no www.inmet.gov.br. Aí, vai lá em modelos de previsão e escolhe a localidade dele, ou então ele vê o mapa da precipitação de cada dia ou vê a chuva acumulada de sete dias também. Uma última pergunta que apareceu aqui agora, Assis, do André Menezes. Ele quer saber se lá em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, se a chuva persiste ao longo da próxima semana toda. Vai assistir a semana toda a chuva na região dele lá e depois, na outra semana, também vem de novo persistindo, Alex. Você não está cortando a chuva lá no Triângulo Mineiro, não. É, né? Mas é muito volume, Assis? É razoável, né? Chuvas bem consideradas, né? Durante 15 dias aí de chover, durante 10 dias por aí, assim, ou mais, de chover algo de acima de 100 milímetros, né, para dar bom, né? Muito bem. 50 milímetros, tá bom. Tá certo. Então, tem chuva sim, viu, André? Fica ligado aí, porque vai continuar chovendo. Se você está precisando que a chuva cesse aí, pelo menos nos próximos 15 dias ainda tem previsão de manutenção das chuvas por aí. Meu caro Assis, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Obrigado pelas perguntas que o pessoal está mandando aqui para a gente. E fica o alerta, portanto, para o pessoal da metade norte do país. Mais uma semana de muita chuva, mas depois vem um refresco de novo, dá para dar continuidade ali na colheita que, para aqueles que conseguiram, né, Assis? Nem todo mundo conseguiu, mas para aqueles que conseguiram, foi uma janelinha curta aí de três, quatro dias, mas foi importante para tentar tirar aquela soja que está se afogando por lá, viu, Assis? Muita chuva lá. Exatamente, né? Isso mesmo. Mas ok, Assis, muito obrigado por enquanto e a gente volta semana que vem. Obrigado, Alex, obrigado a você e desejo aí um ótimo final de semana para todos, hein? Para nós todos, Assis. Um abraço para você. Um abraço. Tá aí o Francisco de Assis de Nis, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, trazendo aí as informações de clima e tempo para você e trazendo, portanto, a informação de volta das chuvas lá para a metade norte do país, atrapalhando de novo a colheita naquela região. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais boletim, tem mais informações ao vivo para você aqui no Notícias Agrícolas. E aí 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 E aí